A data comemorativa não é oficial, mas este 15 de julho, dia do homem, é celebrado no Brasil desde 1992 como uma forma de fomentar a preservação da saúde masculina. E se a saúde vai bem, que tal deixar o preconceito de lado e cuidar mais da aparência? Alguns anos atrás, uma imagem como esta dificilmente aconteceria. Um homem fazendo limpeza de pele. Mas os tempos mudaram. Meu pai, conforme a cultura já trazida por ele mesmo e da família dele, eles são menos cuidadosos. Não é tão vaidoso como essa geração nossa que está vindo aí. Então, hoje, a nossa geração é a geração mais cuidadosa em relação a esteticamente falando. Então, a tendência nossa é cada vez mais cuidar do nosso visual, nossa beleza, nossa estética. Felipe tem 22 anos. Todos os dias tem cuidados com a estética. A maioria, ele mesmo faz em casa. O cuidado pessoal eu mesmo faço. Hidratação com pele, hidratação labial, tirar a sobrancelha, enfim. Então, é um cuidado que eu faço, pessoalmente, que eu gosto. Mas eu não vou em salão. Se descuida um pouquinho da aparência, a namorada de Marco já dá aquele puxão de orelha. Se ela vê alguma coisa errada, ela já anota, já pergunta por que está acontecendo, se é o tempo que não está deixando eu fazer, ou tirar a barba, ou dar uma limpeza na pele. Aí, ela sempre está aí cobrando e é bom. A esposa de André também o ajuda a ficar sempre bem. Ajuda em casa. O que ela faz em você? Ela faz a sobrancelha, ajuda a fazer a barba, passar creme. Mas os cuidados com a estética masculina vão muito além do tradicional cortar o cabelo e aparar a barba. Números de junho de 2014 a junho de 2015 mostram que eles foram responsáveis por 35% dos gastos com os itens de higiene e beleza, tais como tinturas e produtos para o corpo e para o rosto. Porque antes existia um preconceito em relação aos cuidados estéticos para homens. Era exclusividade feminina. Mas hoje, com o tempo, tudo isso mudou e esse preconceito não existe mais. Porque essa questão não é só a estética, é o bem-estar, é a saúde da pele. E hoje os homens se cuidam e muito. Há 27 anos, essa esteticista está realçando a beleza das pessoas e destaca quais são os itens mais procurados por eles atualmente. Limpeza de pele, depilação a laser, remoção do excesso de pelo nas sobrancelhas, tratamentos de rejuvenescimento, tratamento de manchas. As imperfeições da pele são muito procuradas também. E relaxamento, técnicas de relaxamento. Hoje também os homens procuram os tratamentos estéticos corporais. Tratar gordura localizada, esfoliação corporal. Então, os tratamentos que geralmente as mulheres fazem, os homens também têm procurado. Além da questão estética, tem ainda a preocupação com a saúde. O primeiro procedimento é uma técnica de relaxamento, que é uma massagem, é uma terapia alternativa. Que a gente usa o bambu, a cromoterapia e a aromoterapia. Que é uma técnica milenária e assim com resultados muito interessantes para relaxamento. Porque principalmente os homens, eles hoje vivem uma pressão, um estresse muito grande em relação ao trabalho, aos relacionamentos, à sociedade. E essa é uma técnica interessante, importante para a pessoa voltar para ela mesma, para ela se sentir, se perceber, se soltar. Então, é uma técnica bem bacana, assim, a pessoa relaxa, descansa, é um momento agradável. E mesmo que o Dia do Homem seja comemorado só neste 15 de julho, o cuidado com o corpo tem que ser todo dia. Essas são técnicas que a gente utiliza, mas os homens e as mulheres em geral têm que estar sempre focados nesse cuidado pessoal. O cuidado com a saúde, o cuidado com as emoções, o cuidado com o corpo. É um conjunto de cuidados, né? Está bem, tem uma aparência boa, apresentável no serviço, né? É bom também para a gente, porque a gente se sente mais bem visto quando a gente olha para o espelho, quando a gente vê outras pessoas na rua também que fazem a mesma coisa, que limpam a pele, que mexem com esses procedimentos estéticos. Você sai mais leve, né? Esteticamente, quando você sai que você olha no espelho, o tratamento dá uma diferença, né? Isso aí ajuda bastante. Se 15 de julho é a data nacional, a internacional é lembrada em 19 de novembro. Essa com o apoio da Organização das Nações Unidas e Grupos de Defesa dos Direitos Humanos. Essa com o apoio da Organização das Nações Unidas e Grupos de Defesa dos Direitos Humanos.